A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que permitia a participação da Polícia Rodoviária Federal em operações fora das estradas. A decisão veio pouco mais de duas semanas depois da morte de 23 pessoas na Vila Cruzeiro, zona norte da cidade. Foi a segunda operação mais letal do estado do Rio. Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal também participou de outras duas incursões que deixaram mais de 14 mortos. Em fevereiro, na própria Vila Cruzeiro e em março, no Complexo do Chapadão. A Justiça atendeu a um pedido de liminar do Ministério Público Federal que alega violação à Constituição e estabelece uma multa de R$ 1 milhão em caso de descumprimento. A PRF ainda pode recorrer e disse que aguarda notificação antes de se pronunciar.